O que eu faço é o seguinte, não dava pra botar em terceira pessoa? Tipo assim, eu entendo que a ideia dos caras é, não, quero ter um jogo em primeira pessoa, mas caralho esses jogos em primeira pessoa, não adianta cara, não tem a mesma imersão, porque tipo assim, o jogo tem tanta coisa maneira, que se tu botasse um personagem bem feito ali, ia ficar estilo um GTA de zumbi cara, não ia? ia ficar estilo um GTA de zumbi, não sei cara, eu tenho ficado com o pé atrás muito grande com esses jogos em primeira pessoa cara, o estilo de jogo é primeira pessoa, não, eu sei que é primeira pessoa. Esses caras tão tentando fazer uma parada maneira já há muito tempo, eles testaram aquele, tentaram aquele Dead Island primeiro, acho que tentaram duas vezes aquele, aí depois tentaram, não lembro qual foi o outro, depois o Dying Light, aí o Dying Light funcionou, o Dying Light era a mesma coisa, só que tinha a historinha melhor e tal. É, eu também achei uma merda o Dead Island, a indústria tá forçando muito primeira pessoa. É, mas no caso desse jogo aí, por exemplo, quando você vê o Cyberpunk, o Cyberpunk ele é em primeira pessoa por falta de habilidade e preguiça, os caras não quiseram trabalhar, porque o Cyberpunk era um jogo de RPG, e no jogo de RPG você precisa trocar as paradas do teu boneco, precisa fazer um monte de coisa, e você teria que fazer animação pra praticamente tudo, ia ser uma pica. Cada pessoa com um boneco diferente, o caralho, tanto que os caras não botaram nem tamanho de boneco diferente no jogo em primeira pessoa, imagina se fosse em terceira pessoa, né, então ia ser uma foda. Mas esse jogo aqui, que é só um personagem, você poderia fazer isso, e você percebe que os caras, que isso é uma decisão não por preguiça, mas sim porque os caras decidiram fazer em terceira pessoa, em primeira pessoa, porque os caras fizeram tanta coisa. Não tem como você falar assim, ah não, foi preguiça dessa vez botaram em primeira pessoa, ou talvez, sei lá, o cara falou 3 mil movimentos, agora você tem 3 mil movimentos de parkour, que você não vai ver nenhum, tem 3 mil movimentos, você não vê nenhum, mas tem 3 mil. Esperar o mod do PC. Não, mas não fica bom, cara, não fica bom, não adianta. Cara, eu não acredito que tenha muitas pessoas, que a maioria das pessoas quando vê um jogo como esse aqui, Dying Light, fala assim, caralho, eu queria ver esse jogo em terceira pessoa, cara. Eu queria ver um GTA de zumbi, aberto assim. Porque tem o The Last of Us, mas o The Last of Us é muito linear, tá ligado? Esse jogo aqui já envolve outras coisas, de você ir pra outros lugares, buscar mantimento, você tem a tua base. Então imagina um jogo aberto assim, com possibilidade de você... Tem o Days Gone, mas o Days Gone, ele é nível Assassin's Creed, cara. É, o Days Gone tem muita coisa bem feita, mas o mundo aberto dele não tem nada pra tu fazer, tem queimar ninho, entendeu? O mundo aberto do Days Gone é... o jogo é bom, mas... você sente que falta coisa ali. Talvez nesse aqui também falte, né? A gente não sabe. É, derrotar a horda, isso aí eu achei bobeira. Depois da primeira horda, tu pega o macete e tu mata as hordas facinhas. Mas, sabe o que é engraçado? É muito difícil você fazer a captura dos movimentos, né? Os caras gastam uma grana do caralho fazendo essa porra, fazendo a atuação. Quando você vê um cara dando um curso de Unreal, por exemplo, você nunca vê o cara ensinando um jogo em terceira pessoa. E quando o cara tá ensinando um jogo em terceira pessoa, é sempre aquele boneco terrível da Unreal. O boneco do Fortnite, aquele pulo horrível da Unreal. Então eu acho que é algo que é muito complexo, né? Eu acho que fica mais suscetível a bugs de movimentação. Como, por exemplo, o Witcher tinha muito bug de movimentação. Ele prendia nas pedras, o cavalo bugava, saía voando. Balta, já se imaginou vivendo em terceira pessoa? Já. Aliás, eu sempre quis me ver. Por isso que a gente se olha no espelho. Prometeram um grande jogo. É, me parece, me pareceu sim, cara. Me pareceu que tá maneiro. Você viu que o combate foi aprimorado. Tem aquele lance das decisões, que é uma coisa muito difícil de você fazer no jogo e ficar bom. Tipo assim, em alguns jogos, até mesmo o GTA e o Red Dead, eu acho que nem tinha que ter essa porra de decisão. Porque não funciona. Pura besteira ter essa porra de decisão. O Red Dead, o final, muda dois segundos de CG. E ainda tem o lance do co-op, né? Pode ser que fique mais legal ainda você jogar em co-op. Eu não sei se eu arrisco jogar o Dead Light, o primeiro, em co-op, com a galera. É, eu acho essa porra de parkour idiota, né? Mas, pro tema do jogo, o parkour é interessante. Porque é mais ou menos como se eles tivessem perdido o acesso às ruas. Por conta da zumbarada. Por conta das plebs. Então, eles começam a ter acesso, a construir os acessos deles por cima dos prédios. Então, esses caras que são mais habilidosos, parkourzeiros, eles conseguem sobreviver. Foi um mundo, 20 anos depois, que não tem mais gordo. Então, nunca vi um gordo fazendo parkour. Agora, esse Rost aqui... Olha, cara. Na moral, não era pra ter Playstation 4. O Playstation 5 vai ser o jogo do Playstation 4 com gráfico melhor. O cara tá um desperdiçando. Um baita nome. É um baita nome. Porque eu acho que o Horizon tem muito mais nome do que ele é realmente um bom jogo. Eu acho que o Horizon... Ele tá num nível um pouco acima dos últimos Assassin's Creed. Do Origins... Um pouco acima do Origins. O Odyssey é um lixo, já. Agora, eu acredito que ele não seja um jogo melhor do que o Unity, por exemplo. O Assassin's Creed de Unity é absurdo, cara. De bem feito. Ele era ruim de funcionar. Mas não era bem feito. É, mas o... O Rost, ele sofre da mesma coisa do Days Gone, cara. E do Ghost of Tsushima. Quando você chega na cidade, os NPCs são... Foda-se. É... Não tem vida nenhuma. É... O próprio mapa não tem nada pra se fazer. Não tem nada pra se descobrir. Você vai simplesmente seguindo a história num jogo de mundo aberto. As armaduras que você tem são pouquíssimas. As armas que você tem são pouquíssimas. NPC sem rotina, é. Sony não sabe fazer mundo aberto. É... Eu também... Eu não sei se na Rost... Na verdade, desde o Witcher 3... Todo mundo vem tentando fazer o Witcher 3, né? Essa é a verdade. E o Rost é muito bom. Né? Eu tô comparando com Assassin's Creed e os antigos. Porque os antigos são muito bons também. O Horizon é um jogo pra ser jogado no mais difícil. Tem várias secundárias muito boas. Cara, eu não achei nada que me fizesse ter que fazer uma secundária no Horizon. Nada. Eu achei que a única coisa que tem interessante é a história mesmo do jogo. Tinha a história do... Do negão lá que fala... Porra, vamos libertar não sei quem. O povo de não sei aonde. Ah, sai fora, cara. Eu quero descobrir o meu passado. Né? É... Os caras vinham de várias historinhas. Não, vamos matar os... Os robôs aí. Aqui, o robô caralho. Não tinha porquê ela fazer essa porra Rost. Agora, é uma franquia que tem tudo pra... Pra pegar também. Eu espero que haja uma evolução. É porque depois que você joga o Red Dead 2, todos os seus conceitos de mundo aberto são atualizados, cara. Não tem como. O Red Dead 2 é um jogo tão bizarro que... Tudo que eles colocaram ali, todas as missões, tudo se encaixa perfeitamente no contexto do jogo. E é difícil você fazer isso com outros jogos. Né? Tudo acontece naturalmente. É isso aí. Nada é atropelado. Eu não gosto dessa porra de... Ah, conta a história do bebê cabeção. Que era pequenininho. O bebê cabeção cresce. E agora vai procurar porque ela foi banida. Foi banida porque ela tinha um cabeção. A verdade é essa. A primeira missão que eu fiz, era o maluco que tava caído no chão. Porra, me ajuda, eu tô morrendo. Aí você tinha que achar um... Ou achar uma pessoa que ele tava procurando. Acho que achar a menina que ele tava procurando. Aí eu achei a menina que ele tava procurando. Aí ela foi lá e ficou com o cara. Nossa, você me ajudou. Porra, valeu, Rost. Tu é pica. Caralho, no final do jogo eu passei ali e o cara tava sentado no mesmo lugar com a menina. O mundo tinha acabado. Caralho, o cara tava lá sentado ainda, cara. É bizarro. Essas missões assim... Sei lá, é melhor não ter, cara. Aí vamos ver. Tem que dar um desconto. Foi o primeiro jogo de mundo aberto da guerrilha. É, não. Eu imagino. Uma coisa a gente tem que colocar também na equação. Quando os caras vão fazer um jogo... Os caras não podem apostar tudo, né, cara. Porque se dá errado, o estúdio quebra. Imagina os caras faz um... Por exemplo, a guerrilha... Chega lá e fala, não, vamos fazer um jogo nível Red Dead. Aí os caras vêm... Ai, nossa, mano. Que jogo lento, mano. Tem muita gente que não gosta do Red Dead. Tem muita gente. Então, às vezes, os caras não podem... É... Dar um all-in na parada, né, cara. A Rockstar pode dar all-in, foda-se. Excesso de realismo, é igual o Mago Davi Jones. Mas o Rost é um bom jogo, cara. Só faltava ali ter uns... Talvez uns personagens melhores. E eu gostei... Eu gostei... Eu gostei da Rost... E do Negão da Lost. Só. Né, aquela velha... Foda-se. Eu achei que ia ter um... Um daqueles maluquinhos no início ia te ajudar até o final. Não. É a Rost sozinha. É... Os outros são sem carisma. São sem carisma nenhum. A Rost é uma personagem muito... Muito carismática, né. É uma personagem que ficou realmente muito boa. Gata mesmo, né. Doideira, né. Eu lembro quando eu... Tava na... Sexta série, sétima série. E as revistas de videogame ficavam assim... Nossa, como está linda a Lara Croft do Tomb Raider 2. Caralho, a mulher é toda quadrada. Um monte de polígono. Com um olho aqui e um outro olho aqui. Terrível, cara. E os gordos tudo aroused. Imagina como é que aqueles gordos ficam hoje. Quando vê o mod da Jill peladona no metrô. É, imagina o novo God of War. Caralho, imagina o novo God of War, cara. Imagina o GTA 6, mano. Caralho. Enquanto isso, o especista fica assim... Imagina o The Forest. O novo The Forest. Imagina o novo... Survival Island. Imagina o novo Savage Starlight. Imagina o novo mod do Cyberpunk. Sacanagem. É, e o cara do Xbox também. O novo Ralo. O novo Ralo.